Salve, salve meus amigos do 98 Esportes, estou chegando com a arquibancada 98 de hoje, esse domingo esforarado, domingo dos pais, e o Galo ganhou hoje 3x1 na raça contra o Santos aqui, cheio de criança, cheio de família, então vamos perguntar para a galera, é lógico, o que eles acharam no jogo de hoje, nesse domingo dos pais, um presentão para todos os pais alvinegros, vamos ver então o que a galera tem a dizer sobre essa vitória do Atlético, simbora! Como é que foi vir aqui hoje, comemorar o dia dos pais com essa vitória do Atlético? Foi bom demais, Galo doido, graças a Deus venceu aí! O jogo foi bom, cara, o Atlético está entrosando, mas foi um presentão no dia dos pais, essa vitória aí, valeu! É maravilhoso, o Galo é amor da gente, mata a gente do coração, mas a gente ama muito, é muita emoção assistir o jogo do Galo, ganhar ainda no dia dos pais é um presentão mesmo! Foi um presentaço, 3x1, começo do jogo ali o Atlético fez um gol, depois recuou, mas no segundo tempo, depois que o Luan entrou... O que você acha que foi o destaque hoje do jogo, o que você acha que hoje veio aqui e fez valer a camisa do Atlético? O Xará, o Xará jogou bem hoje, fez uma excelente partida e o Elias hoje até que enfim mostrou raça! Hoje o Elias parece que cheirou um éter com o Luan! É, eu acho que o Luan deve ter apresentado o éter para o Elias, misturou lá e os dois, saiu uma combinação perfeita! Ah, o Casas, na hora que ele entrou o jogo levantou de novo, a gente virou a placar e ganhamos, né? Casas matou o jogo! Casas e Luan! Não, o Elias hoje deu uma bela atuação, até que enfim mostrou uma racinha, faltava raça para ele, né? Maria Alice, e aí? Fala aí, Maria Alice! É isso aí, a Maria Alice está animadona! Depois que eu vi o Elias dividindo uma aqui, eu falei, ah, hoje vai dar galo, só tem como não! Você acha que ele ia ser um éter hoje? Tirou! Tirou! Ah, o Luan quando ele entra no segundo tempo, ele entra para editar a galera, né, velho? Ele entra já naquele pique, anima a torcida, né? E os dois gols do pastor? Sem comentários, o cara é matador! Meu pai também ali, pôde curtir comigo a vitória do galo e queria mandar felizes dias dos pais para todo mundo! Beijão, pai! Dia dos pais, ganhamos, graças a Deus! E aí, a gente vai sofrendo, mas a gente vai torcendo junto também até morrer! É isso aí, gente! É galo até morrer, não desiste não, aqui é coração! Um abraço a todo mundo aí! E é galo doido! Feliz dia dos pais aí para todos os pais atleticanos do Brasil e estamos aí, nosso amigão! Estamos aí, amigão, valeu! Pois é, meus amigos do 98 Esportes, vitória do galo na raça nesse domingo de dia dos pais! Um presentão para os pais aí, né, pai? Eu sei que é cruzeirense, tem presente para você, né? Feliz dia dos pais também para o pessoal aí do estúdio, né? Feliz dia dos pais aí para o CJ, para o Everton, para o Panze, que é pai de um cachorro, e para o Ale também, que é pai de um cachorro, que eu sei! Esse é o Arquibancada 98 de hoje, valeu! E aí E aí Obrigado.